Música Estamos de volta com Educação e Saúde, que hoje trata sobre práticas terapêuticas complementares que fazem parte de um grande universo medicinal mais antigo que a medicina ocidental. Geralmente são práticas milenares de origem oriental. No bloco anterior, falamos com a maçoterapeuta Elísia Azevedo sobre as massagens terapêuticas. Neste bloco, abordaremos outra terapia que se tornou muito popular no mundo ocidental e, particularmente, aqui no Brasil. O yoga. Conversaremos com a instrutora de yoga Liliane Prado. Seja muito bem-vinda, Liliane. O que significa a palavra yoga? De onde surgiu? Então, essa palavra yoga, ela vem do sânscrito, que é uma língua erudita da Índia. É uma língua que é usada para tudo relacionado a conhecimento. A filosofia, a religião, a ciência. E ela tem o significado de união. De unir, né? Então ela tem vários significados. Conhecimento, união... A língua sânscrita é usada para tudo isso. Para tudo isso. Porém, a palavra yoga tem o significado de união. Somente unir, né? Tá ok. E o que é que o yoga une? Então, aí vem a ideia do yoga trazer uma união entre o corpo, a mente e, na Índia, com o divino. Certo. No ocidente, a gente desvinculou um pouco a religião do yoga. Mas na Índia, caminha junto, né? Então tem um lado espiritual também. Tem um lado espiritual. Aqui já foi observado como uma técnica. É. Aqui usa como uma técnica corporal e mental também, para relaxar, né? Qualquer um pode fazer yoga, pode conhecer? Qualquer pessoa pode fazer yoga. Tem faixa etária? Não. Tem yoga até para bebezinho, com a mamãe. Sério? É. E as pessoas com idade mais avançada também podem? Também praticam yoga. Mas tem também uma preparação, né? Tem vários níveis, estágios, é por aí? Ah, sim. Com certeza. A aula é totalmente adaptada para a necessidade da pessoa. Então vamos começar por você. O que fez com que você se voltasse ao yoga? Então, eu tinha muitos problemas para dormir, né? Insônia e eu fui buscar no yoga um relaxamento para conseguir dormir. E depois de uns três anos de prática, eu me apaixonei muito e decidi fazer a formação. Então começou como uma terapia? Uma terapia para conseguir dormir. Eu fazia faculdade, duas faculdades ao mesmo tempo. Aquele estresse que não me deixava dormir. E eu fui buscar no yoga algo que me deixasse calma. E o yoga tem alguma relação com as suas faculdades? Não. Não tem nada a ver? Nenhuma. Qual é a formação que você possui? Design de interiores e museologia. A gente fala que não tem nada a ver, mas com certeza o yoga lhe trouxe benefícios. Com certeza. Você deve ter até sentido no seu dia a dia profissional. Assim muda, vai mudando a gente por completo. Então você começou a fazer um tratamento para acabar com a insônia e descobriu que o yoga tem algo mais. Isso. O que seria esse algo mais? Então, ele foi me trazendo um autoconhecimento. Foi impossível não me voltar para o lado espiritual do yoga, porque quando você vai caminhando dentro do yoga, finda que você olha para esse lado da espiritualidade. Não precisa ser necessariamente voltada para uma religião. Não tem um dogma, né? Não, mas é essa busca mesmo de uma conexão com o divino. Independente de que nome você dá a ele, né? Compreendo. Então, você trabalha a parte da matéria e a não matéria, digamos assim, do ponto de vista físico. E você observou que teve uma melhora além da insônia e em outros níveis também? Todos. Concentração? Concentração. A minha relação com o meu corpo mudou. O autocuidado mesmo vai mudando tudo. As pessoas que observam de fora o yoga, elas pensam que ali não existe nenhum tipo de técnica e nenhum tipo de treinamento e esforço. Mas parece-me que existem níveis diferentes, né? Então, quando a pessoa começa, ela não pode já começar como se fosse uma arte marcial no oitavo dano aí, né? Você começa subindo degraus, né? Sim, com certeza. E quais são esses degraus? Normalmente, a gente coloca como yoga para iniciante, né? Mas é só adaptação dentro dos asanas, que seriam as posturas. O meu nome? Asanas. Asanas. É, que seriam as posturas corporais, aquelas. As pessoas tiram fotos bem bonitas, né? E no nível de dificuldade, como vai aumentando, você vai passando mais tempo, mais permanência, né? Comprei. Então, vamos lá falar dos benefícios práticos do yoga. Melhora, no caso, o sono. Sim, melhora o sono. Mas tonifica também a parte física da pessoa? Tonifica. Não vai ser tão rápido quanto uma academia. Comprei. Vai precisar de um pouco mais tempo, um pouco mais de dedicação, mas existe força o suficiente no yoga para definir o corpo. Então, a pessoa que está em casa, que tem interesse de fazer esse yoga, ele tem que procurar pessoas qualificadas, né? Sim. Essas pessoas recebem um treinamento, uma formação. Uma formação. Que formação seria essa? Formação específica em yoga. Você vai encontrar formação em hatha yoga, formação em astanga, formação em vinyasa, formação específica, até porque como a gente trabalha com o corpo... Você me perdoe a ignorância. Você falou várias palavras aí. Talvez venha lá da Índia, né? Essas palavras. Então, o yoga não é um só. Tem várias modalidades. Então, o yoga, ele é um que com o passar do tempo, porque ele é milenar, ele é muito antes de Cristo, né? Claro, compreendo. Então, ele foi se adaptando a necessidades. A Índia é muito grande. Por exemplo, em uma determinada região, a prática dele é feita de uma forma e em outra região, de outra forma. Inclusive, quando vem para o ocidente, né? Aqui no ocidente mesmo, criaram técnicas de yoga, né? Para as nossas necessidades, né? A gente é muito mais voltado para o corpo do que os indianos. Então, veio aquele yoga mais forte para o corpo. A estética. Que trabalha mais a estética do corpo. O hindu, ele está preocupado muito com o espiritual, né? Com o espiritual, né? Com esse crescimento, ascensão, né? Sim. Nós somos mais consumistas, né? Fala-se aí, só para ver a quantidade de academia que nós temos, né? Falando em academia, as academias também abriram as portas para os profissionais do yoga. Sim, sim. Não é isso? Então, vamos falar de mercado de trabalho. Conversamos antes sobre a massoterapia e um leque é bem extenso, né? O yoga, ele pode ser ministrado em academias, academias de ginásticas e, como eu já vi também, até em academias de artes marciais. O yoga pode ser ministrado em qualquer lugar. Pode ser levado também para a escola. Para um parque, para a escola, para a praia. Como é que é o trabalho aqui em Aracaju do yoga? Como é que vocês que vivem esse mundo têm observado o crescimento, certas existências aqui ou ali, mas como é que está sendo a receptividade do sergipano, né? A essa técnica, ou a essa arte, enfim, ao yoga. Como é que o sergipano... É muito boa, é muito boa. Muita gente fazendo yoga. O yoga cresce muito no país. No ocidente inteiro, o yoga cresce muito. E aqui em Sergipe não seria diferente. Vamos falar do seu trabalho. Como é que você tem essa relação com o yoga, já que você tem outra profissão? Você leciona? Você é instrutora? Estrutora, normalmente, particular. Eu não me vinculei a nenhum estúdio. Compreendo. Por uma dificuldade de tempo mesmo. Mas tem muitos estúdios na cidade. Muitos bons professores capacitados. Ah, então eu falei academia, mas o termo também estúdio é aplicado também. Existem estúdios só voltados para o yoga mesmo. O yoga também é levado em clínicas também. Sim, sim. Eu tenho observado que tem clínicas tradicionais, a medicina tradicional do ocidente, que utiliza muito o yoga. Não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. Alguns médicos vão receitar yoga, né? As pessoas lhe contratam e você vai na casa das pessoas e faz esse trabalho particular. Particular. Mas pode ser mais de uma pessoa também? Pode. Eu particularmente gosto de uma pessoa, um trabalho voltado para as necessidades dela, né? Tanto do corpo dela, da saúde dela, da mente dela. Mas também existe o yoga para uma sala inteira. Dez pessoas. Eu penso que o yoga faz com que a pessoa tenha um poder de concentração maior do que aquela pessoa que não faz o yoga. É verdade isso? Se ela se dedicar de verdade, vai conseguir. Um poder de concentração muito bom. Porque a gente vê o yoga como uma meditação também. Não, o yoga, ele está ali. Está ligado. Yoga é para meditação. Para meditação. A gente prepara o corpo para sentar para meditar. E além dessa meditação, tem um esforço físico. Eu conheci, eu tenho uma amiga que ela faz yoga há muito tempo, né? E para ela chegar a um nível de uma postura, não sei qual o tempo que você falou, até. Asana. O asana, digamos, mais sofisticado, levou um tempo, né? Não se faz aquilo em um ano. Talvez demore um pouco mais. É, depende muito da estrutura do corpo e da sua dedicação. Alguns asanas, a pessoa vai ter uma dificuldade para uma questão mental mesmo. De medo, né? De se entregar. Ah, eu queria que você me explicasse agora. Eu fiquei curioso, né? Medo de quê? Por exemplo, as invertidas. Nós temos asanas que vai ficar de cabeça para baixo. E tem gente que vai ter dificuldade dessa entrega. É, dificuldade de entrega mesmo. Se você for olhar para a vida da pessoa, provavelmente ela tem uma dificuldade com controle, né? Controladora, tem de se jogar na vida, né? Olha que coisa. E dentro de um asana, ela vai ter dificuldade também de se jogar dentro desse asana. Que eu nem tinha imaginado por esse lado, né? Sim, o yoga vai longe. Certas posturas, certas posições, né? Deixa você vulnerável, digamos assim. E de ponta cabeça, né? Para a vida, literalmente, né? Então isso também é um tipo de aprendizado, de autoconhecimento. Autoconhecimento. O yoga é autoconhecimento. Que pode ter resultados positivos no dia a dia. Que maravilha. Eu estou aprendendo aqui também. Que maravilha. Que delícia de entrevista aqui. Agradecer ao nosso produtor aqui, que tem sempre caprichado, tá? Em trazer pessoas maravilhosas como vocês, tá? E a pessoa que tem problema de coluna, que tem um desvio, que tem um tipo de patologia, né? Porque a gente pensa em yoga, a gente pensa logo na coluna. Vai doer alguma coisa. Ela pode fazer o yoga? Pode fazer yoga. Ela vai ter uma prática adaptada para a necessidade dela. Ela, algumas coisas que uma pessoa que não tem essa restrição, que uma pessoa faz dentro de uma aula, ela não vai poder fazer. Ou vai fazer usando um bloquinho, usando uma cadeira. Não vai adaptar para o corpo dela. Mas você que está assistindo a gente em casa, né? E acha que o yoga vai lhe fazer bem? Essa pessoa já vem direto a um profissional do yoga? Ou ele pode também perguntar ao seu médico, o médico da família, se aquilo é apropriado, se ele pode fazer naquele momento? Seria indicado também? Indicado procurar um médico. Ah, isso, né? Sim, com certeza. E levar o diagnóstico ao professor, ao professor de yoga, para que ele tenha total consciência da sua necessidade. Antes havia uma resistência da medicina tradicional ocidental, nossa, em absorver essas técnicas e terapias, como a maçoterapia, como o yoga. Hoje isso já caiu. Ah, não. Já está sendo bem aceito. Com certeza. Bem aceito. Também já tem muito tempo que o yoga chegou no ocidente. Vai se quebrando esses paradigmas e vai aceitando, né? Tá ok. Então, quem está em casa, quem estiver nos assistindo, procure o seu médico, né? Revele para ele a sua intenção de aprimorar a sua saúde física, mental e espiritual, né? Assim que quem assim desejar. E fala para ele que tem interesse em fazer essa prática, né? É uma prática. Porque uns falam prática, outros falam terapia, outros exercícios, enfim. E temos até pessoas que vivem uma vida só para o yoga. Sim, uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida. Eu tenho até uma prima minha que a vida dela sempre está relacionada ao yoga, né? E a gente observa que essas pessoas, muitas vezes, são as pessoas mais zen, né? Mais calma, né? Mais tranquila, né? E isso é verdade. Eu estou conversando com ela aqui e eu estou observando também que ela é bem tranquila, bem calma. A gente vai aprendendo a lidar com essas emoções. Não significa que essa pessoa não tenha um estresse, não venha uma raiva. Significa que ela sabe lidar de forma diferente. Ela vai encontrar o centro mais rápido que uma pessoa que não tem buscado nada que ajude. Ô Liliane, quando foi que você percebeu que é isso que eu quero fazer? Você disse que primeiro conseguiu acabar com a sua insônia, né? Uma coisa depois de você fazer alguma prática como aquela pessoa que faz uma caminhada, que corre, que vai para a academia. Isso vira uma rotina de vida. Mas você foi além disso. Você primeiro se tratou, depois você descobriu que aquilo era bom e agora você também utiliza de forma profissional. Você também ganha com o yoga também. E a gente observa que o leque de opções na área da saúde tem aumentado consideravelmente. E aqui em Segipte dá para viver? Quem faz o quê? Quem é yoga? Como é que se diz? Ministrando aulas de yoga dá para se viver? O instrutor de yoga. O instrutor de yoga? Eu ainda não tive essa experiência, né? Como eu tenho um outro trabalho, eu ainda não tive essa experiência. Mas acredito que consiga viver. Trabalho provavelmente dando aulas o dia inteiro, né? Durante a semana, mas eu ainda não tive essa experiência, então... Tá certo. Não sei exatamente. Você está num misto, né? É. Ela é uma terapia alternativa? Não. É um provento que complementa a sua profissão. Legal. No meu caso é que é muita paixão mesmo pelo yoga. Enveredar por esse caminho, né? Quais as escolas? Existem instituições aqui em Segipte já gabaritadas que formem instrutores de yoga? Sim, existe formação de yoga aqui em Aracaju. Que legal. Que eu me lembro e tem dois estúdios. Que legal. Então a pessoa entra ali, passa algum tempo, é o quê? Um ano. Um ano, se especializando e depois que ele sai, ele está apto a ser um... Instrutor de yoga. Instrutor de yoga. Legal. Então se você gosta desse mundo, né? Gosta dessa... Que tem alguma coisa a ver também com o Oriente, com a Índia. Tem gente que curte o yoga também porque tem uma ligação com aquele mundo do outro lado do Atlântico, né? Que procura se voltar mais pra isso. Bem, gente, eu conversei com o Lidiane, eu quero lhe agradecer profundamente, o programa também, tá certo? Espero que em outra ocasião você volte, né? Pra gente conversar mais sobre yoga e a gente saia daqui mais zen. Mais zen. Mais preparado pra enfrentar o nosso dia a dia. Muito obrigado, tá? Obrigada a você. E se você quiser deixar algum recado, né? Fique à vontade. Tá ok. Então a gente vai a mais um intervalo e a gente volta já já com Educação e Saúde, falando sobre terapias complementares. No próximo bloco, vamos falar sobre acupuntura. Não saia daí. 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 Obrigado.